Seja bem-vindo a nossa aula de número 31. Então, essa é a nossa última aula do caderno do aluno, volume 3 do primeiro ano do ensino médio, em que nós vamos fazer a explicação e resolução da atividade 40, certo? Do nosso tema 4. Então, essa é a nossa última atividade desse caderno. E ele diz o seguinte, um capital C0, seria então o capital C0, capital inicial, é aplicado a uma taxa de juros composto de 12% ao ano. Nesse regime, os juros gerados a cada período são incorporados ao capital para o cálculo dos juros do período seguinte. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer, por exemplo, se eu começo o capital com R$100,00. Então, no primeiro ano, vai ser incorporado o quê? Os 12% em cima desses R$100,00. Então, eu vou ter ganho aí R$112,00. Por quê? Porque 12% de 100 é 12. Aí, o que vai acontecer? No ano seguinte, já vai ser R$112,00. Então, os 12% desse novo ano que vai ser incorporado agora, vai ser 12% em cima de R$112,00. E não mais de 100. Por quê? Porque eu já ganhei 12% no primeiro ano. Então, no segundo ano, já seria 112% e os 12% seriam incorporados em cima desses 112% que eu ganhei no primeiro ano. Certo? Aí, ele fala o seguinte. Sabendo-se que o capital em função do tempo é dado pela função, então, essa função aqui, então, o meu capital vai ser igual ao meu capital inicial, vezes 1 mais I elevado a T, sendo que esse C0, como eu falei, é o capital inicial e esse I aqui é a nossa taxa de juros. Então, esse I aqui é esses 12%, que é a nossa taxa de juros. Então, ele fala, levando em conta que os juros são incorporados ao capital apenas ao final de cada ano, o capital dobrará seu valor em... Então, vamos lá. Então, perceba o seguinte. Ele está dizendo que isso é bastante importante. Levando em conta que os juros são incorporados apenas ao final de cada ano. Então, é ao final de cada ano. Então, no primeiro ano, o juros só vai ser incorporado no final do primeiro ano. No segundo ano, o juros lá só vai ser incorporado no meu capital no final do segundo ano. Certo? E por aí vai. No terceiro ano, só vai ser incorporado no final do terceiro ano. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer, então? Ele diz o seguinte. Ele dá os alternativos, então, ele quer saber quando é que ele vai dobrar. E ele diz aqui também que o log de 2 é para a gente utilizar a aproximação de 0,301 e o log de 7 para utilizar a aproximação de 0,845. Então, vamos lá. Aqui não tem espaço suficiente. Então, a primeira coisa que a gente vai observar é a taxa de juros. Ele diz que o nosso i é 12%. Mas o que é 12%? 12% é 12 sobre 100. E 12 dividido por 100 é 0,12. Certo? Então, esse i aqui é igual a 0,12. Então, a gente já sabe, então, quanto é a nossa taxa de juros. Então, a fórmula. Vamos olhar novamente a fórmula. C igual a C₀, 1 mais i elevado a t. Então, vamos lá. Então, a fórmula é C igual a C₀, que é o capital inicial, vezes 1 mais o i elevado a t. Mas quem é esse i? Esse i é 0,12. Então, já vamos substituir esse cara aqui. Então, C igual a C₀, vezes 1 mais 0,12 elevado a t. Então, isso daqui vai ser igual a C igual a C₀, vezes 1,12 elevado a t. 1 mais 0,12 vai ser igual a 1,12. Certo? Bem, o que ele diz? Ele quer saber o tempo em que o capital inicial vai dobrar. Quer ver? Aqui. Levando em consideração que os juros são comparados ao capital apenas ao final de cada ano, o capital dobrará seu valor em. Então, ele quer saber o capital dobrará seu valor quando. Então, por exemplo, se eu tenho um capital de 100 reais e eu quero saber em que ano, quantos anos vai ter se passado para ele dobrar o meu valor. Então, se ele é 100, ele vai dobrar para 200. Então, seria o quê? 2 vezes 100, que é o meu capital inicial. Isso daí é apenas um exemplo. Então, significa o seguinte, que dobrar o meu capital inicial é o mesmo que escrever 2 vezes o meu capital inicial. Certo? Então, o meu capital que eu quero no final, que é o C, vai ser o quê? Vai ser 2 vezes o capital inicial, porque é o dobro do valor. Então, vamos lá. A gente pode utilizar a mesma ideia que a gente utilizou lá na atividade 39, que é o quê? Esse C0 aqui, a gente pode cortar, porque se ele passar para o lado de lá dividindo, isso daqui vai se anular com esse cara. Então, fica apenas o quê? 2 igual a 1,12 elevado a T. Então, a gente chega num momento em que a gente não consegue resolver isso daqui de forma exponencial. A gente tem que resolver através de quê? Através da nossa ferramenta de log. A gente até poderia resolver pela forma exponencial se a gente aplicasse o que a gente aplicou lá no início do caderno, quando a gente começou a falar de exponenciação das equações exponenciais, em que para a gente resolver, a gente tem que fazer por tentativa. Certo? Porque a gente ainda não conhecia a ferramenta de log. Mas hoje não. Hoje a gente não precisa ficar fazendo por tentativa. Por quê? A gente precisa ter um número T aqui, que quando 1,12 elevado a ele, vai dar 2. Então, essa tentativa seria ficar tentando número por número. Então, 1,12 elevado a 1,12 elevado a 2. E aí, isso daí não cabe mais para a gente. Por quê? Porque agora a gente já é mais... A gente está mais avançado. A gente agora já é profissional. A gente vai trabalhar agora com a nossa ferramenta de log, que permite resolver isso de forma mais efetiva. Então, vamos lá. Então, a gente vai ter que converter isso em log. Então, vai ficar o seguinte. Log de 2 na base 1,12 igual a T. E, novamente, para a gente saber se isso está certo, o que a gente faz? 1,12 elevado a T tem que ser igual a 2. Se a gente fez esse ciclo aqui, isso daqui elevado a isso tem que ser igual a isso. E se essa estrutura é igual a essa, significa que sim, que a gente não errou na hora de transformar em log. Então, aqui, 1,12 elevado a T igual a 2. Então, 1,12 elevado a T igual a 2. Certo? Bem, eu vou fazer de uma outra cor aqui, para marcar agora que a gente está usando a ferramenta de log. Novamente, a gente tem lá log de 7 e log de 2 na base 10. Significa que, em algum momento, a gente vai encontrar esses caras aqui. A gente vai encontrar o log de 2 e o log de 7. Então, a gente vai já fazer o seguinte, converter esse aqui para a base 10. Então, vai ficar log de 2 na base 10, dividido por log de 1,12, também na base 10, igual a T. Mas, o que seria esse 1,12? 1,12 é o mesmo que 112 sobre 100. A gente já pode, a gente já achou o primeiro cara aqui, que é o log de 2 na base 10. Segundo, ele diz, se ele der esses valores, significa que vai aparecer esse cara aqui também. A gente presume que vai aparecer esse cara. Então, o log de 2 já apareceu. Então, ele falou para a gente utilizar a aproximação de 0,301. Então, vai ficar 0,301, certo? Dividido pelo log de 112 por 100. Já mostrei anteriormente como a gente converte de decimal para fração, certo? Então, foi isso que eu fiz. Então, o que acontece aqui, dá para a gente aplicar a propriedade em que a gente faz a propriedade do consciente. Então, a propriedade do consciente, eu quebro esse log em dois logs de subtração. Então, vai ficar 0,301 dividido pelo log de 112 menos o log de 100 igual a T. Bem, o log de 100 também já dá para a gente obter esse valor, porque, lembra que eu falei anteriormente, eu falei o seguinte, toda vez que a gente tem um log em que o logaritmando é 10, 100, 1000, o que a gente faz? A gente conta a quantidade de zeros. Esse é o resultado do nosso logaritmo. Então, por exemplo, se aqui eu tenho dois zeros, isso daqui, o resultado desse log aqui é 2. Então, já vamos fazer isso aí. Então, vai ficar 0,301 dividido pelo log de 112 menos 2 igual a T. Bem, agora a gente precisa saber o que é esse 112. Então, a gente vai ter que fatorar esse cara para saber o que ele é. Então, vamos aqui. Vamos pegar aqui em cima e vamos fatorar esse 112. Vamos subir aqui e vamos fatorar esse 112. O que é esse 112? Então, vamos começar por 2. Então, 112 por 2 vai dar o quê? Vai dar 56. Por que 56? Porque 56 vezes 2 é 112. Agora, a gente vai dividir. 56 dividido por 2 vai dar o quê? 28. Por que 28? Porque 28 vezes 2 vai dar 56. Agora, a gente vai dividir esse 28 por 2. Então, vai dar o quê? Vai dar 14. Por que 14 vezes 2 vai dar 28. 14 por 2 agora vai dar 7. Por quê? Porque 7 vezes 2, 14. E 7 só dá para dividir por 7, que vai dar 1. Então, o resultado disso aqui vai ser 2. Então, tem quantos 2? 1, 2, 3, 4, 2. Então, 2 elevado a 4 vezes 7. Certo? Então, vamos lá. Então, 112 a gente pode reescrever como sendo 2 elevado a 4 vezes 7. Então, vamos fazer isso aqui. Então, vai ficar 0,301 dividido por log de 2 elevado a 4 vezes 7 menos 2. Tudo isso tem que ser igual a t. O que vai acontecer agora é o seguinte. A gente tem aqui um logaritmando em que ele está com o produto. Então, a gente pode utilizar a propriedade do produto e quebrar esse logaritmo em 2. Então, vamos fazer isso aí. Vamos puxar um pouco aqui para cima. Vou puxar aqui para cima. Vamos separar aqui. Puxar a minha seta aqui. Acho que aqui já está bom. Então, ficou como? Ficou 0,301 sobre log de... A gente vai quebrar, então, o log lá. Está 2 a 4 vezes 7. Então, vai ficar 2 a 4 mais log de 7 menos 2 igual a t. Vamos conferir? Então, esse log aqui, a gente quebrou em 2. Então, ficou log de 2 elevado a 4 mais log de 7 menos 2. Perfeito. Então, o que vai acontecer? Esse log aqui também dá para a gente quebrar ele na propriedade da potência. Então, esse expoente cai e vem para frente. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar 0,301 dividido por 4 vezes o log de 2 mais o log de 7 menos 2 igual a t. Pronto. Agora, a gente dá para substituir todo mundo aqui. Então, vai ficar o seguinte. Vai ficar 0,301. Certo? Então, aqui vai ficar 0,301 dividido por 4 vezes o log de 2. Novamente, vai ser o que? Vai ser 0,301 mais o log de 7. O log de 7, ele deu aqui como sendo 0,845. Então, é mais 0,845 menos 2. Isso vai ser igual a t. Pois bem. Vamos lá, então. Fazendo essa conta, então. Eu tenho que somar esse 4. Eu tenho que multiplicar esse 4 vezes 0,301 e depois somar com isso aqui. Então, vamos lá. Vai ficar 0,301. Então, 4 vezes isso daqui vai dar 1,204. Mais 0,845 menos 2. Tudo isso igual a t. Vamos ver aqui. Conferir para ver se eu não fiz errado a minha conta aqui. Então, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 3, 12. 2 vai 1. 4 vezes 0, 0. Com 1 que foi 1. Tenho 3 números depois da vírgula. Então, eu conto aqui. 1, 2, 3. Está correto. Bem, então. Quando você faz essa conta toda aqui. Certo? Então, você vai ter 1,204. 1,204. Mas vamos fazer a conta para a gente ver quanto é que vai dar isso aqui. Vamos fazer aqui embaixo. Vamos fazer aqui. Vai ficar 1,204. Mais 0,845. Então, vamos somar isso aqui. Isso aqui vai dar 9. Vai dar 4. Vai dar 10. Vai 1. Vai dar o quê? 2,49. Então, vamos lá. Então, isso daqui ficou o quê? Ficou 0,301. dividido por 2,049, menos 2. Isso vai ser igual a T. Bem, aí o que vai acontecer? Eu tenho 2,049 menos 2. Então, o que vai acontecer? Se eu tirar esse 2 desse 2, o que vai sobrar? Vai sobrar 0,049. Entendeu? Porque, imagina o seguinte, que eu tenho 2 reais, vírgula 0,049 de centavos. O que acontece? Se eu tiro os 2 reais, que é a minha parte inteira, o que vai sobrar? Vai sobrar apenas esse 0,049. Então, como ele está aqui, antes da vírgula, então tem que ficar 0,049. Então, aqui vai ficar o seguinte, vai ficar 0,301 dividido por 0,049. Se você somar isso aqui com 2, 2 mais isso, vai dar 2,49. O que prova que o resultado dessa subtração é esse cara aqui. Bem, então eu tenho que dividir isso daqui para saber qual é o valor. Então, se a gente fizer a divisão lá, eu vou baixar aproximadamente igual um valor de 6,14 de anos. Certo? Então, eu vou ter 6,14 de anos. Opa! De anos. De anos. Só que tem um porém. E o que ele diz? Então, significa que aqui, se eu pegar só a parte inteira, significa que eu estou no 6º ano. Então, como o capital, ele é aplicado apenas no final do ano, então, no mesmo 6º ano, é quando eu vou ter dobrado. Só que o que acontece, ele só vai aplicar os juros no final do 6º ano. Então, não pode ser 6,14. Então, tem que ser o quê? Letra C, 7 anos. Então, tem que ser 7 anos. Porque ele só vai ser aplicado, perceba, ele só vai ser aplicado no final do 6º ano. E o final do 6º ano vai ser o quê? Vai ser o 7º ano. Então, logo, o capital, esse capital vai dobrar no 7º ano. Porque no 6º ano, ele vai ser aplicado só no final. Então, no 7º ano, é certeza que esse capital vai estar dobrado o valor. Certo? O meu capital inicial vai ter dobrado o valor. Então, se você ficou com alguma dúvida, poste nos comentários. Por hoje é só. Fico por aqui. E não perca as próximas aulas, em que nós vamos começar o próximo caderno do aluno. Certo? Que é o volume 4. Então, forte abraço. Fico por aqui e fui. Fico por aqui.